Alô pessoal, boa tarde. Eu quero mostrar para vocês aqui, que aqui é o local onde eu trabalho, o posto de saúde, e nesse cantinho fizeram um canteiro há algum tempo atrás, e sobrou algumas plantas aqui ainda, o canteiro foi terminado, mas por causa de muita pergunta para mim como é o hortelã mentol, eu resolvi mostrar para vocês, porque ainda sobrou aqui alguns pés, para vocês saberem assim, como é o hortelã mentol, ele é diferente um pouco do hortelã convencional, que cresce com o galhinho para cima, olha só, eu vou mostrar para vocês, ele é assim, ele é uma espécie de rama, ele corre por cima do terreno, tem um pouco de mato aqui, mas eu creio que vai ter condições de vocês verem, olha só, esse aqui é um galho grande, vocês podem ver, e ele corre por cima assim, da grama, como se fosse uma raminha de batata, alguma coisa assim, ele aqui tem um pezinho pequeno, pode ver que a folhinha dele é pequenininha, eu quero mostrar para que você veja de perto, e você possa comparar com outro hortelã, está vendo, o caule dele é bem fininho, as folhas são pequenininhas, e ele tem um cheiro bem gostoso, bem adocicado, está bom, para que você tenha uma ideia, ele é uma rama, ele não é aquele hortelã que sobe de um caule reto assim para cima, ele corre em rama pelo chão, não tem muito não, tem pouquinho, mas dá para você ter uma boa ideia, está vendo, esse aqui ele está para cima, mas daqui a pouco ele deita, e forma uma rama, e corre pelo chão, desta maneira assim, o caule dele pode ver que está lá embaixo, está vendo, e ele é bem comprido, e esse caule ele deita assim no chão, e forma uma rama, deu para enxergar bem, eu acredito, para você que possa ter uma ideia legal, porque eu fiz um vídeo sobre a esofagite, e a gastrite que é curada com hortelã mentol, é esse hortelã aqui, do galinho fininho, em rama, sobre a terra, está ok? Até mais, boa tarde!